Oi, eu sou Sheila Costa e sou curadora do festival Boticário na Dança. O Boticário na Dança é um acontecimento que já está em sua terceira edição. É um festival que acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo nesse ano e que traz companhias do exterior, as mais afamadas companhias e companhias nacionais também que fazem parte de um projeto chamado Boticário na Dança. Esse ano nós estamos trazendo de internacionais Acra Khan e Israel Galvan com o espetáculo Torobaca. Estamos trazendo o Kubrick Ballet com coreografia de Edward Locke e também o Michael Clarke, que é considerado o punk da dança. E das companhias nacionais, nós temos o Balé da Cidade de São Paulo, que apresenta uma coreografia de Alexander Echtmann e tangos sobre dois olhares, uma homenagem a Roseli Rodrigues e uma estreia mundial que vai acontecer nesse festival de Antônio Nóbrega, PAI. O festival também oferece workshops, 11 workshops no total, no Rio e em São Paulo, além de palestras, encontros e uma oportunidade de intercâmbio entre o que acontece no mundo e o que acontece no Brasil.